Então galera, tô procurando aqui a loja Atacado 25, que é a Shopee da 25 de Março aqui, ó. O cara tá ali, vamos falar com ele aqui, peraí, 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 fala aí, chefe. Você que é o cara do Shopee da 25 de Março? Armarinho Fernando, Galeria Alinco, 885. Pessoal, quero ver se tem preço bom. Tem novidade que é a parte do site, né, que vai começar a vender pelo site. www.atacado25.com.br. Elevador exclusivo ou pode subir pra escada. É sinalizadinho, bonitinho, ó, tacado 25, tá tudo sinalizado, tá? Facinho de achar. Primeiro andar, capinha, película, a parte do site. O Alain é responsável pelo site, beleza? Então vai te atender em qualquer site brasileiro, a gente cobre. Mesmo produto, mesma marca, mesmo modelo, a gente vai cobrir. Capa pra iPhone, quanto preço? R$25, iPhone 15, R$25. Película 3D aqui é R$1. Todos os modelos, iPhone 15, iPhone 14, capinha de vidro. Olha só, linda. R$25, são mais de 1.200 itens lá em cima. 1.200 itens? Subiu a escada, segundo andar. Vou te mostrar a fonte. Tacado 25, eletrônico, segundo andar, aí você chegou. Sumex, isso aqui é linha premium. Homologado pela Anatel, garantia de 1 ano. R$75,00. Eletromex, essa marca aqui, ó, Eletromex, é a linha premium Tomex. R$25,00. Fone, R$5,00. Promoção, R$5,00. Qualquer modelo aqui é R$5,00, tá? Você pode vender a R$25,00, pode dar garantia. Fone com microfone, R$2,50. Esse pessoal vende a R$10,00. O mesmo produto, a mesma marca, o mesmo modelo, a gente vai cobrir qualquer preço. Qualidade, tá? Garantia de 1 ano. Um cabo de R$7,00. Homologado pela Anatel. Aí você fala, pô, ali é R$4,00 um cabo de carregar o telefone. Não presta. Um ano. Parou, vem aqui, eu te dou outro. Aqui, ó, suporte de carro a partir de R$5,00. Carregador de carro, Samex. Ó, R$25,00. Garantia de 1 ano. Homologado pela Anatel. A pessoa, quando ela compra, ela quer preço. Quando ela leva, ela quer qualidade. Não dá pra juntar os dois. Isso aqui é Samex, tá? Carrega USB, carrega o tipo C. Isso aqui é R$25,00. Você vai vender a R$80,00. Você quer um produto diferenciado na sua loja, coloca Samex. Uma margem de lucro bem alta e vai pegar um público que não liga pra preço. Eles querem qualidade. R$3,00. Carrega, carrega um J7, um J5. Não vai carregar um S23, um S22. Vai demorar muito pra carregar. Ó, tempestade magnética. Tá, 66 watts. Tem tipo C, iPhone V8. Tipo C, tipo C. Tem tipo C, iPhone também. R$10,00. Metálico. Eu vi isso aqui no shopping a R$100,00, tá? Guarda-chuva, R$20,00. Tem de R$15,00 o menor. Tem de R$20,00. O mais caro é R$20,00. Esses cabos aqui, P2, 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 P10. Adaptador. Placa de áudio, OTG pra colocar o pendrive no celular. O cabo é a partir de R$2,50, mais ou menos. Esse cabo aqui que eu falo, ó. O que é mais barato? Ele não tem embalagem. R$3,00, 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 R$2,50. É um cabo bom. Como ele não tem embalagem, então ele fica barato. Levou o pote inteiro, R$2,00. Pode vender a R$10,00 tranquilo. R$10,00, R$15,00, porque ele é R$3,00, R$3,00. Ele é bom, ele é forte. Olha só, isso aqui tá vendendo demais, Rubens. Essa marmitinha aqui, ó. A pequena R$25,00, a grande R$30,00. Marmita térmica, vem com garfo, vem com colher. Pode guardar. Novidade também. Novidade, tem a ombreira, tem a joelheira, tem a partir de R$15,00. Tem a gente colocar na barriga, tem a gente colocar na mão, a munhequeira, a partir de R$15,00. Aqueles de microfone lapela, pilha recarregável, pilha 2032, microfone de lapela do tipo C e do iPhone. Tem lanterna, tem detecção de movimento, sensor de presença, campainha, campainha com câmera, adaptador, adaptador pro iPhone. Carregador de notebook, isso aqui é turbo, tá? Carrega todos os notebook, power bank. Pedido mínimo pra enviar? Cinco peças. Cinco peças pra enviar a qualquer lugar do Brasil? Se for pouquinho, a gente coloca no correio, se for bastante, a gente coloca na transportadora. E hoje consegue fazer tudo pelo site? Consegue comprar tudo? www.atacado25.com.br pra cinco itens. Vai comprar no site, quer uma quantidade maior? Lá no site tem o número do telefone, liga, fala com o Ala, fala com as meninas, fala eu quero quantidade grande, a gente vai abaixar o preço. Pô, eu achei aqui no outro site mais barato, a gente vai abaixar o preço, a gente vai cobrir a oferta, tá? R$5,00. Tipo C-iPhone V8, ó. Cabo de dados e carregamento. R$5,00. Gente, olha só. Isso aqui tá revolucionando, ó. Placa solar, bateu o sol aqui, carregou, pregou na parede, não precisa de energia elétrica, não precisa de eletricidade. Não precisa de eletricidade, ele carrega com a luz do sol, placa solar. R$35,00. Lâmpada. R$25,00. Bateu o sol, carregou, pendurou lá. E ela é a luz branca? Essa é a luz branca, né? Tem a luz amarela também, ó. Sim. O cara acende à noite, ou seja, tem o sensor aqui. Tem sensor de presença até, tem o sensor de modo noturno e sensor de presença. Passou, ela acende, sol se pôs, ela acende, o sol nasceu, ela apaga. Carregador inteligente da Automex, daqui ó, 6.8 amperes. R$15,00, ó, tipo o seu iPhone V8. Bateu 100%, a bateria, ele para de mandar a carga, não danifica a sua bateria. A gente tem uma linha pra mulher, secador, prancha, chapinha, escova progressiva, escova modeladora, toda uma linha pra mulher. Tem o 5 em 1, o famosinho da internet aí, o 5 em 1. Cadê o 5 em 1, qual é? Ele ali, ó, 5 em 1. Quanto que tá o 5 em 1 aqui? R$250,00. R$250,00. Tá, na internet você tá R$1.000,00, tá? Caramba. Na internet, qualquer site que você vai, tá R$1.000,00. Original, Automex, qualidade, não é. O secador que é a modelo da Fashion Week, esse aqui, ó, aquele que é a modelo da Fashion Week, secou a calça e foi desfilar, que viralizou, tava R$2.500,00, tá? Aqui é R$200,00. Ó, fita LGB pra você decorar, botar de repente na TV e tudo. Essa daí tem o controle, essa daqui conecta no celular, tá? Você manda, são 8 combinações de cores. Tá quanto essa aqui? R$8,00, R$35,00. Calculador a partir de R$7,50, aqui a linha de esporte, os esportistas, joelheira, munhequeira, ombreira, isso aqui põe na barriga, isso aqui é tudo máquina de cortar cabelo, tem vários modelos diferentes. A partir de quanto? A partir de R$20,00. A partir de R$20,00 você já compra a sua maquininha original. A de plástico é R$10,00, R$12,00, não presta. Não presta, quebra? Não presta, quebra, passou um meizinho, ela para de funcionar. Aqui se para de funcionar, eu te dou outro. Tem toda uma linha de produto de cozinha também, liquidificador, processador de alimento, amulador de faca, tem as facas. A partir de R$10,00, tá? Caixa de som, pendrive, cartão e Bluetooth. São R$65,00 modelos, R$15,00 até R$1,00, pode olhar no site, pode ligar a chamada de vídeo, pode vir na loja também. A loja funciona de domingo a domingo, a gente não para, domingo a domingo. Humidificador, a partir de R$15,00, tá? Ventilador, a partir de R$15,00, New Yon, marca de qualidade. Cinco peças aqui já é atacado. Já é atacado, mas você pode vir aqui, quero comprar uma peça, vão te vender. Você vai pegar aqui a cestinha e vai no caixa ali e vai pagar. Se tiver aqui, a gente dá um jeito. Controle para a televisão, tem toda uma linha de câmera de segurança a partir de R$55,00. Câmera de segurança para a área externa, para a área interna, com rastreamento humano, sem rastreamento humano, área interna, área externa, projetor, câmera com DVR, com cinco câmeras também na promoção. Quanto? R$600,00, você pega um DVR e mais quatro câmeras. Essa câmera aqui é maravilhosa. Ela é para a área externa, ela tem uma sirene, são duas câmeras, essa mexe e essa fica parada. Isso aqui é uma sirene, tá? Se alguém entrar no local, detecção de movimento ativado, vai tocar uma sirene, vai tocar o seu telefone e vai te avisar que alguém invadiu o seu espaço. Quanto aqui está ela? Essa daqui R$250,00. Caramba, gostei. A mais cara que eu tenho é R$250,00. De R$55,00 a R$250,00. Não tem câmera mais do que R$250,00 aqui. Carregadores da Samex, garantia de um ano, tá? R$20,00. Homologado pela Anatel. Isso aqui é qualidade. Se ele parar, eu te dou outro de graça, não precisa pagar nada. É a Shopee da R$25,00 de massa. Aqui você vem, ó. Aqui tem homologação da Anatel, tem selo do Inmetro, tem garantia, tem qualidade. Carregador de R$15,00, ó. Anatel? Anatel. Carregador de R$5,00, aqui tem homologação da Anatel. Carregamento por indução da Samex. R$40,00, homologado pela Anatel. Carregamento por indução. Aqui são fones headset, tá? Tem LED 35 modelo. A partir de R$20,00, você já compra um fone headset pro seu telefone. Controle do Play 2, Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox One. Controle pra videogame também. Aqui é um lugar mágico, aqui é abençoado. Porque eu vi cliente chegar aqui com R$1.000,00 e passar duas semanas, voltar com R$3.000,00. Voltar com R$10.000,00 e depois voltar com R$30.000,00. Tem um cliente que 3, 4 anos atrás comprava R$5.000,00 por mês. Hoje compra R$50.000,00. A gente tem três andares aqui agora, o site foi inaugurado agora. A gente tem um andar lá embaixo, a gente pegou um andar inteiro. Aqui o estoque vai ser aqui em cima. A gente pegou três andares. Pode vir prosperar comigo. Você não sabe nada, não aprendeu, vem aqui, eu te ensino. Fala o que você vai comprar no começo, o que você pode girar rápido, o que demora um pouquinho pra vender. O capital é pouco, compra coisa de giro rápido. Vendeu, compra de novo, vendeu, vai crescendo, é exponencial. Ele vai crescendo, vai crescendo. Todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau. Tchau.